Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e vocês já estão reparando que o vídeo de hoje é muito especial, né? Pois é, gente, entramos no mês do Halloween e claro que eu vim fazer uma surpresa pra vocês. Muita gente me cobrou o VEDA, né? Eu não fiz VEDA no segundo VEDA, eu fiz o primeiro VEDA, mas não fiz o segundo. E aí a minha amiga, Simone Aline, beija amiga, falou assim, amiga, faz o VEDO, vídeo todo dia de outubro. E eu falei, cara, claro que eu vou fazer o VEDO. Então, gente, vamos ter vídeo todos os dias de outubro e pra melhorar, somente maquiagem artística em comemoração ao Halloween. Isso mesmo, vamos ter vídeo todo dia, às 7 da noite, vem aqui no canal, passa aqui que a gente já vai ter vídeo novo. Vai ter muito conteúdo bacana, eu vou ensinar prótese, eu vou ensinar muita coisa que eu nunca ensinei aqui no canal. Então, assim, vocês vão ter diversos conteúdos. Então, vai ter vídeo todo dia nesse mês, somente maquiagem artística. Eu tenho certeza que vocês vão aprender demais, porque tem muita coisa que eu gostaria de ensinar. Mas aí acaba que a outra maquiagem passou na frente, ai, soltei essa, mas poxa, eu queria tanto gravar aquilo. Então, esse mês vão ser 31 vídeos somente de maquiagem artística. Eu tô muito feliz em fazer esse especial de Halloween pra vocês. Vocês já estão vendo que o nosso cenário mudou. E durante todo o mês vão ter vários cenários diferentes, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, se você já gostou da novidade, já chega clicando aqui embaixo muito em gostei pra mim, pra eu saber o que vocês acharam. Se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar nesse botãozinho aqui, ó. Se você estiver me vendo pelo computador. E se você estiver me vendo pelo celular, tem um botãozinho escrito inscreva-se em vermelho aqui embaixo. É só clicar nele, tá? E aí vocês já vão fazer parte da nossa família. E já vão receber vídeo todos os dias só de maquiagem artística. Agora fala pra mim se vocês curtiram ou não. Então, deixa seu comentário aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam da ideia. Porque, gente, não é preciso falar que eu tô empolgada, né? Porque eu tô falando, 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 falando e quase atropelando as palavras. Tô muito empolgada pra trazer esse conteúdo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se você tem uma amiga, um amigo que curte muito o tema de Halloween, fala pra ele se inscrever aqui no canal. Porque, gente, só posso adiantar pra vocês que vai ser incrível. Sério. Então, o vídeo de hoje foi somente pra anunciar nosso vedo, né? Nosso especial de Halloween mais uma vez. Ano passado eu fiz, mas eu soltei vídeos normais, segunda, quarta e sexta. E esse ano eu falei, não, esse ano eu vou fazer diferente. Vai ter vídeo todo dia igual a Sil falou. Espero muito que vocês gostem. Deixem seus comentários pra eu saber o que vocês acharam. E também não esquece de passar aqui amanhã às 7 da noite. Por quê? Porque já vai ter nosso primeiro tutorial de maquiagem artística. Tá bom? Espero ler os comentários de vocês aqui embaixo pra me animar. Um super beijo no coração de todo mundo. E até amanhã com o nosso especial de Halloween.